Bom, olá pessoal, bem vindos, eu sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho aqui, se inscreve no canal, aperte o sininho lá E hoje vai ser o seguinte, hoje eu vou explicar como farmar a Nyx Eu fiz um vídeo agora recentemente sobre a Nyx Imortal e vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu tenho aqui a Nyx Prime e tenho a versão da Nyx Normal, tá? Então assim, você vai comprar essa parte aqui da Nyx, que é o BP dela, tá? No mercado e vou mostrar onde farmar as três partes Também no finalzinho do vídeo, como eu estou usando a Paracesis, né? Eu vou mostrar pra vocês uma build que eu tenho da Paracesis e aí também aonde você farmar a Paracesis Hoje em dia está sendo bem útil pra poder fazer a missão da Lança Scarlet Você vai vir aqui no mercado, tá? Vamos colocar a Nyx aqui, ó Nyx, tá? Você pode vir aqui, ó, achar o BP dela aqui, pacote Ok, o Nyx, tá vendo? Clico aqui, ela custa 250, 25, desculpa, 25, tá aqui embaixo, ó Você pode vir aqui, ó, comprar, tá bom? Eu fico bem em cima, né? Comprar Vou comprar mais um diagrama só pra vocês verem, beleza? Comprei o diagrama, agora eu tenho que formar o neurovisor, o chassi e o sistema Onde vai ser? Você vai vir aqui no alerta Nem sempre tem, tá, gente? Mas dá uma olhadinha aqui, ó Um alertinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó Esse alerta aqui, tá? Que são invasões Procura isso aqui, ó, tá vendo? Ó, surto, né? Manifestações do ProRide ProRide, acho que é isso em inglês ProRide, 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 tá? Beleza? Você vai clicar aqui, tá? Você vai matar um boss Esse bichinho aqui, tá vendo, ó Um boss, assim, um Tá, vou atacar aqui Eu vou fazer Você vai ter que fazer aqui várias vezes Que tem que trocar um neurovisor O chassi e o sistema, tá? Eu acho que o chassi, se não me engano, é o mais difícil Eu vou deixar no descritivo aqui Algumas partes dela Acho que tem porcentagem, tá? E devo fazer essa missãozinha aqui rapidinho, tá? Tá, só é mesmo Ixi, eu tô de limbo Vai, nem mesmo Eu tô de limbo, velho Mas eu tô de paracésio Deixa eu ver Tô, de paracésio Eu vou deixar aqui também no vídeo No descritivo do vídeo Opa Já tem já um rapaz de uma estrela 8 ali Eita, tô Tá, se você não tiver Muito forte Você deixa o jogo público aí Eu fiz um vídeo aí anteriormente Pra se fazer uma configuração Pra tá achando mais personagem Mais play pra jogar com você, tá? Nossa, eu tô de limbo Ai Vamos lá, filho E você aqui Só abrir ali Mas dá pra ver qualquer personagem Aqui não é tão difícil Qual mais? Qual é o level dos bichos? Deixa eu olhar aqui Não, não dá pra ver Tá aqui Matar o bichinho ali E mostrar o level Mas tá difícil Vamos ver aqui, ó O dele, ó Fazer o level dele Não mata ele tão rápido assim não Sai de avatar Vamos ver lá Aqui dá pra ver Peraí Tá no level Level 34 Beleza Tá no level 34, gente Até uma bora Uma Rack mata eles, tá, gente? Aí na semana que vem Eu vou fazer umas videozinhas aqui Pro Pro pessoal Mais iniciante Pra poder matar esse personagem Esse level 40 Bom, tô aqui com o meu limbo Né? E a minha paracésia Que eu não Não sei pra nada Essa missão Mas eu vou mostrar aqui Essa paracésia é boa Pra fazer as missões Da lança de Scarlet, tá, gente? Aproveitar que tem aqui Quando eu trouxer Uma build aí Uma missão Eu vou tentar trazer umas armas Porque como você tem 500 armas Eu posso aproveitar aí também No vídeo Trazer isso pra vocês, tá? Vamos lá Uh Como que vai vir aqui, ó Vamos fazer aqui o limbo Pelo amor de Deus, gente Aprenda a jogar de limbo bem Porque tem algumas pessoas Que jogam de limbo Que dá raiva, tá? Vou esperar aqui, ó Extrair Ai amor, tá dançando Hum Hum Coisa linda Vamos lá Extrair, né? Porque tem alguém Tá demorando Eu tenho maestria 9 Que o cara tá lá Ele tem um Uh Uma valquíria Um rindo Tá vendo? Pessoas que eu leve o baixo Estão fazendo aquele bota, né? Ele morreu, ele morreu Mas faz parte Aqui depois Né Agora você apertar aqui o resultado Não aparece, tá vendo? Né Quando você terminar a missão aqui, ó 3 segundos E aí ele vai mostrar o que você conseguiu Entendeu? Como é que eu consegui da parte da... Nix Tá vendo? O neurovisor Tá aqui, ó Nix Neurovisor Tá? Então você vai fazendo várias vezes Até conseguir as 3 partes Não é difícil não, tá gente? É Nix até que é legalzinha E aquela mesma build que eu montei lá Eu tô usando uma Nix Prime Mas Se você montar a build Ela vai funcionar tanto na Nix Prime Quanto nessa Nix normal, tá? E agora eu vou mostrar aqui uma diquinha Pra vocês montarem a Paraceses, tá? Bom, deixa eu sair daqui um pouquinho Pera aí Eu vou sair aqui, tá? Bom, eu vou mostrar aqui, ó Primeiramente, onde você vai farmar a Paraceses Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui no Codex Tá? Você vai ver aqui, já vendo que tem jornadas? Ah... Prólogo da Quimera Se juntou com a outra, né? É, tá aqui em cima Você vai clicar nessa missão aqui, tá vendo? Nova guerra Clicou Você vai ter aqui, ó Tá vendo? Prólogo da Quimera Da Quimera Você vai fazer essa missão, tá? Vai fazer a jornadinha, tal E no final você vai dropar o diagrama da Paraceses, tá? Que é a que eu tô usando Eu vou mostrar agora a build que eu tenho Que é excelente pra poder fazer As novas lanças Scarlet, né? Deixa eu pegar aqui, ó Paraceses Aprimorar Ó Bom Essa é a build, tá? Que eu tô usando com o Riven, tá? Eu vou fazer agora Até o pessoal mandou uma dica aí Pra eu mostrar Uma build com o Riven e sem Riven, tá? Então essa aqui é a buildzinha com o Riven, tá? O meu Riven tem o Toxic Tem dano crítico, tá vendo? E... beleza Temos aqui um Pressure Point Você pode estar trocando por um Pressure Point Sem ser Prime, tá, gente? Aqui é só pra ter uma dica, só pra ter uma noção do que eu tô usando, tá? Beleza? Eu tô usando aqui, ó Sacrifau, isso Sacrifício, né? Steel Um Strike Vou dando elétrica aqui Um Besec Porque... Use o Besec, tá, gente? Porque ela é muito lenta Se você vir aqui, ó Tá vendo? A velocidade de ataque Ela é baixinha, entendeu? Sem o Besec Vai ficar muito lenta É necessariamente se você usar um Besec Senão você vai ficar ruim ali Tô usando aqui, ó Condition Overload, tá? Um alcance aqui, ó Também Tá? E aqui é uma postura Beleza? Aqui, a buildzinha que eu fiz com o Riven, tá? Sem o Riven eu tirei o quê? Eu também tirei aqui, tá vendo? Pressure Point, né? Deixou normal E usei um Organ Stalker Não Organ... Skin Resqueu aqui Essa é a bagaça aqui Beleza, gente? Então essa buildzinha você matava os bichinhos, tá vendo? Tá? Ela mais tranquilinhazinha Tá? Então você pode estar substituindo aqui, né? Você pode fazer outros testes também, tá, gente? Quem quiser fazer algum teste aqui E postar aqui no próprio... No próprio comentário Fica à disposição, tá, gente? Porque é o build assim Tem muita build que você pode achar que é boa Mas você pode mudar algumas coisas E fica melhor Ou pior, né? Porque build é uma coisa meio pessoal Então cada um tem um gosto Você pode testar, né? Eu acho isso legal o Warframe Ninguém tem uma build perfeita Tem uma build ideal Pra o que você gosta de jogar Beleza? E tem uma novidade aí Oito, bate o microfone aqui No sábado Eu vou estar postando Eu já fiz o vídeo anterior No sábado Vou deixar aqui Vou fazer um vídeo especial Pra as pessoas estarem Adicionando o Discord aí Pra jogar E montar um grupo aí E tem várias salinhas lá Então dá pra sempre achar alguém Pra montar um grupo Beleza, gente? Então é isso aí Então deixe seu like Seu joinha Perce o sininho E até amanhã, pessoal Valeu Até a próxima Até amanhã E até amanhã E aí E aí